Olá, eu sou Ivan Maia, não sei se você conhece meu trabalho, eu estou no YouTube, em todas as redes sociais e eu sou um solucionador de problemas e adoro trabalhar com pessoas. Eu ofereço para elas, a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Esse vídeo aqui, eu não sei onde você está assistindo, eu vou colocá-lo em vários lugares, mas é simplesmente para dizer para você o seguinte, se você mora no Rio de Janeiro, especialmente na região dos lagos ou qualquer lugar do Rio de Janeiro, dia 15 de agosto eu vou realizar um sonho que eu venho acalentando há muito tempo. Eu estarei lá em Araruama, na região dos lagos, e farei um dia inteiro um seminário inesquecível. As pessoas vão passar o dia todo comigo, eu terei o prazer, além de conhecer os meus alunos que moram naquela região, de dar um abraço neles, um aperto de mão, tirar fotos, autografar o livro que eles levem. Além disso, nós vamos ter um domingo de conhecimento intenso, uma coisa que certamente as pessoas nunca mais esquecerão. Quem já viu qualquer trabalho meu sabe que eu estou falando a verdade. Aí você vai perguntar, e o tema, Ivan? O tema vai te deixar encantado, eu tenho certeza, especialmente nessa época. Presta atenção, o código da persuasão aplicado em vendas e atendimento. Não preciso falar mais nada, não preciso? Se o empresário brasileiro, o empresário sério, ele já tinha dificuldades antes dos últimos 15 meses, preciso te falar como é que ficou depois desse caos que foi instaurado com essa tal pandemia? Não preciso te dizer, né? Muitas empresas quebraram e muitas empresas, mesmo assim, não entenderam, sobreviveram e não entenderam. O atendimento continua péssimo, as pessoas continuam desleixadas, o empresário tem dificuldade para achar mão de obra. Você pensa que os últimos 15 meses mudaram isso, você está completamente enganado. Agora, eu faço isso há mais de 23 anos. Essa é a minha praia, onde eu nada de braçada. E já ajudei milhões de pessoas e milhares de empresários também. E eu quero te ajudar também. Se você é profissional liberal, pequeno empresário, ou mesmo que você seja empregado de uma empresa, e você tem um compromisso com você mesmo e quer melhorar, 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 então venha comigo. O código da persuasão aplicado em vendas e atendimento. Um domingo que você nunca mais esquecerá. Eu te dou a minha palavra sobre isso. Veja, quem está nos ajudando a fazer isso lá é um casal de alunos, alunos meus de mentoria, pessoas que eu amo de paixão. É a Sândia e o Milton. Eles moram em Araruama e eles estão nos apoiando lá. Você sabe que para a gente ir para uma cidade, tem que ter o apoio de alguém muito carinhoso que nos ajuda muito nisso. Então, eu não sei onde você está assistindo, não sei se é no Facebook, eu não sei se é no Instagram, eu não sei se é no meu canal do YouTube ou numa das redes sociais do Milton e da Sândia. Seja como for, procura aqui onde tem a descrição, dependendo de onde você está assistindo, e você vai encontrar o telefone deles e como que você pode fazer a sua inscrição e ter maiores informações. É dia 15 de agosto e nós estaremos lá em Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Se você não mora no Rio, mas mora nas imediações e quer ir até lá também, você sabe que você será muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu garanto que você nunca mais vai se esquecer disso daí. É um evento histórico. Quem já participou de um evento nosso sabe a energia altamente transformadora que a gente tem. Você que me acompanha no YouTube também, se você quer ter essa chance de a gente se conhecer pessoalmente, eu vou ficar extremamente feliz. Então, procure o link, procure as informações aqui sobre a Sândia, sobre o Milton e fale com eles. São pessoas maravilhosas, vai ser um prazer imenso para mim encontrar lá. Te dar um abraço, tá bom? Fique com Deus, eu te vejo em breve, espero te encontrar lá.